Desculpa, desculpa. Mãe, você me seguiu até o cinema? Pra onde seguir, Maria de Lourdes? Eu optei por assistir esse filme. Posso? É que tem extintor de incêndio, tá? Pode ficar bem tranquila. E as saídas de emergência estão sinalizadas. Caso de emergência, as luzes se acenderão automaticamente. E tem porta anti-pânico. Aquela que ia apertar. Vai. Pelo amor de Deus, fica quieta. Vai, não atrapalha. Ok. Mão de cigarro. Estamos no cinema. Tem detector de fumaça aqui, o negócio vai apitar e aí vai fazer mais escândalo que você. Liga. Perdi meu celular. Aqui não pode usar o celular. Tem que desligar o celular. Não pode filmar, não pode tirar foto, não pode fazer nada de coisa. É um minuto. Perdi o celular. Dá licença. Que que... Esqueceu. Então pode pular a poltrona do cinema. Pronto, pronto. Fala sério, mãe. Tchau. Tchau. Tchau.